Olha ele mordendo na sacola, ó Não, o bicho até agora não morreu, hein Aí, ó Olha o frito, olha o frito começando, galera O rimão tá aqui, ó Tá com o naré do Itapuranga Pegou um peixe, pegou um peixe Tá com o naré do Itapuranga Tá com o naré do Itapuranga O amigo tava nem pensando Pois é Mas é igual rir, é Olá, galerinha do canal Você viu pescaria, tudo bom com vocês? Pessoal, tamo aqui, ó Gravando Mais um videozinho aqui pra vocês Nesse lugar aqui, ó Olha que lugar bonito Vamos ver se nós pegamos pelo menos uma treirinha Pra fazer um fritinho Tamo aqui a nossa turminha de sempre Vou tá mostrando aqui pra vocês Ó, Lita Uzeca André Danilo, Eloá A Edna Minha mãe, a Roberta Rafael E o Enzo Cumprimenta o pessoal aí, pessoal Ó Comprimento, Eloá Cumprimenta, Eloá O que que você tá fazendo aqui hoje, Eloá? Você vai fazer o que? Pescar Cumprimenta Pescar? pescaria aqui pra vocês o pessoal tá aqui arrumando a vara já arrumando aqui pescar vamos esperar a traíra tomara que não venha uma chuva agora pessoal porque nós temos que pescar fazer o fritinho e é isso aí vamos embora pescar a tábua ficou lá dentro do carro tem que pegar vou pegar meu canivete aqui bora pessoal dá o arremesso aqui vou caçar um lugar mais limpo pra cá eu tô pra lá O que está falando? Agora, ele é que vai, é só passar aqui, olha lá, ali em cima tem uma represa lá, olha lá, tem a boca lá de um cordinho Então, o Gui, né? Eu vou pegar e vou lá, sabe o que que passou? O mesmo Patrícia falou assim, pegou e pegou, não foi lá na boca daquele cordinho Foi, ué Então, vamos lá, ó É que eu adivinha que iria passar por lá, ó Não, mano, vamos tentar, a gente não briscou não? Não, é que a gente briscou, hein Você está com o que aí, Rafael? Vou ter uma minhoquinha, vamos ver o que pega Tem uma beliscadinha aqui, pessoal Aí, se está tudo aí, como é que briscou? Ai, beliscou sim, tá aí, mas ela está mordida aqui, ó Desculpia não, não é certo que eu sou boba, eu não sei que a gente está briscando, não Eu sou pescadora velha, mas é que eu sei, você está conversando agora Eu peço desde pequena É o rei da topa, tá lá, ó Caso beijo, tranquilo Tranquilo? Nós que estamos aqui É, nós estamos aqui, então nós estamos de boa Nós vamos esperar esse peixe Vamos Nós vamos pegar isso Tem que pegar Nós tem que pegar, porque nós dá traideza, hein Mas não é possível, hein O que que você fala? Vai, vamos lá, né Vê qual que é a nossa sorte lá, né Funciona ou não funciona? Eu vou beber água Vê se funciona ou não funciona, né Eu vou pegar a água dela Não, aqui, pode beber dessa Você quer a mesma a água dela? Mas agora eu não vou beber água agora Você quer água não? Não Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Cês também é só pular aqui hein Não, aqui tem, aqui é a pedra É bom te trazer tal assim de visitar, pra banhar Eu morro com a vaca, eu vou levar um pouco. Mamãe, eu! Eu vou dar uma vaca por lá. E aí, eu vou dar uma vaca. Esse porcinho deve ser bom para trair. Experimenta aí, Rafael. Não, vamos mandar aqui um pouquinho. Eu não acho que o pai ainda está contando a luz. Não, então eu não vou trazer você não. Vou lá levar o pecado. Olha lá, caiu. Olha lá, Rafael, Rafael. Não, foi aí com o Rafael, você viu? Olha, Rafael, pega o negócio e chuta para cá, joga para cá. Olha lá, eu estou aqui para cima. Olha, eu estou cavado em assuntos, não é nada ruim. Por que? Vocês cuidam aquela trairinha do seu tamanho? Não queria gravar, né? Mas eles não gravaram, não? Não, então está bom pegar o que o Roberto queria, tambiuzinho. É, tambiuzinho para nós fritar. Joga para lá, Rafael. Joga para lá. Pisa nela, pisa nela para matar ela. Vamos juntar para fazer o furtinho. André, a sua varinha está com isso pequenininha? Está aqui. Eu falei para você trazer o telescópio que é pequenininho, Você não vai pegar o fio de piadinha? Não, eu vou pegar o fio. Eu vou pegar o fio de piadinha lá. Eu vou pegar o fio de piadinha. Eu vou pegar o fio de piadinha lá. Eu falei para o André trazer o telescópio que o trem estava pequeno. ele vem com essa faiel faiel começa pelo rio pegar um monte de pitambiozinho para não afetar o Roberto está sonhando tem que pegar olha aqui o cantinho olha o canto nossa tem que ter zumbada pequenininha do jeito que está a minha lado você achar ela pelas copas lá para ela buscar ela está acostumada em 5 mil os ovos olha o canto papai eu quero pegar papai o que? papai oi rapaz oi é bom as bichonas tem que jogar mesmo que está escondido que elas vai mas pega umas 10 deu ué então você já escapou mais uma agora tem que pegar mais 9 só jogar onde que tem um opa a natureza o pé de limão nasceu aqui olha o tanto de limão limão da china vocês falam olha esse aqui uma doente olha o tanto já pega o peixinho já pega o peixe e já tem o limão para passar no peixe tem que botar um zonzinho pequeno afunda um zon para ver se pega as maiores ah não vai eu de novo vai eu de novo esse daqui esse aqui é o famoso limão galeguinho que eles falam carregadinho e aí chegou os pegar uns aqui que garantir o frito tem que ter um limãozinho né vou encher no bolso aqui o boiná e aí 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 é benção da natureza em bem aqui do lado da represa o catariscópio o tambilzinha gostou o feitinho né o catariscópio outra vida e aí olha aqui galeguinho tem que levar mais na hora de fazer o frito né tá aqui no bolso uns 10 o zega pegou uma traírona gigante o homem pegou uma traírona monstro forturenta viu humm nós não estava lá para filmar hein rapaz nós veio caçar outro poço tem que falar que dezenente que quebrou quebrou até a vara de bambu né quebrou até a vara e o zega da sorte toda vez ele pega peixe o pescador da sorte que o zega adianta o peitinho não não ali não se o peitado não é peixe o peito aí cai de costa vamos ver vamos ver você arranca o tambilzinha aqui humm vamos ver ó ó olha rapaz essa é a certa hein essa você viu né pessoal esse tambilzinha é só para pegar peixe vivo e fazer um feitinho também minha minhoca caiu aqui cadê ela não 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 bota um protagonismo tem minha minhoca vai pega a minhoca lá papai lá dentro do negócio tenho medo tem a minhoca dentro ah você não tinha medo agora você tem ó pegou agora pega ela lá pessoal isso agora tem o meu peixe frito estou com medo de a minhoca pegar no meu dedo ah não pega não só passa ela lá para a cama dá para o dedé leva a minhoca lá para o dedo só estou com medo aí ó eu estava com medo fala eu estava com medo é agora eu perdi o medo olha o Dani vai arrancar o tambilzinha aí ó humm estou perdendo isso André ó minhoca é um atrás do outro agora veio agora veio agora veio agora veio esse é grande olha aí olha o frito olha o frito começando galera o limão está aqui ó esse daqui vai ser para Eloá pessoal como é que tomar a conta dele mostra lá para a câmera Eloá leva segura leva lá para a câmera mostra o tio Dedé deixa ele embora não deixa ele embora não deixa ele embora não porque esse aí é a janta aí ó grande né Eloá sim bonito bota tem um maior sacolinha olha vai botar dentro daquela sacolinha ai ó ó papai aperta a sacolinha vou colocar aqui ó vai jogando aqui dentro olha rapaz eu não consigo eu estou pequeno aí ó vamos botar aqui ó vou botando aqui dentro que eu vou botar no mais baixo ó para vocês jogando eles aqui dentro aqui ó seu papai vai pegando você vai colocando aí perdi um gado agarrou aí eu até já acabei com ela aqui que agora ficou espação eu peguei o papai pegou um pezinho para mim pezinho para mim eu quero ela pegar uma minhoquinha ai ó é um atrás do outro aqui Eloá ah não Rafael o seu tio já está pegando muito ambiol até agora não deu conta de de arrumar essa vala olha papai eu consegui olha aham olha papai tá Meló lá agora ficou bom eu coloquei a mais pequenininha ainda tá você tem que abaixar eu não quero socorro socorro tolei faz parte do frito nós juntamos eu vou lá ir eu vou levar porque isso aí gente isso aí nós usa de risca e fita também nós comemos tudo olha lá a tia atolou santo deus e agora a gente vai ficar aqui nada nada olha a chinela ficou atolada aqui no ar nossa essa aqui acabou o poleiro é isso aí é isso aí eu tolei Eloá não sei nem para vir ajudar eu hein ei Eloá olha o André olha olha Danilo achou a fã do corró hein isso daqui frito meu amigo com limão ó está com o naré do Itapuranga pegou um peixe pegou um peixe ai ai ficou na aré do Goiás gente não está lá no rio do peixe não ainda de dia 21 está chegando hein rapaz pô a água está limpinha você não vê o negócio é porque as piabinhas tá não dá chance não dá chance tem um ar em mim Renata de um telescópio aqui ó não é carieta está com a linha vinha mas tem que arrumar aí só tem arrumar aqui só a chumbada ó qualquer coisa você corta aí ó que as piabinhas está com a chumbada e o anzol perto mas pode ser mais longe meu que ficou muito perto eu bati vai 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 lá para o rio para muito rio opa opa ganha você é isca fazer isca olha essa árvore aqui ó estão vendo estou vendo que eu também agora no trem também agora eu vou testar ah vou pegar essa esse toicinho que cai fininho que o toicinho é mais fácil desse da linha de nós é é que a árvore fazer o que? é o espinho Renata olha lá você está com coisa aí Danilo Renata olha lá é que a árvore que espinho está perto de você Renata peguei todo esse peixe que eu peguei caladinha ah porque você ficou caladinha tá olha aqui tem árvore aqui tem árvore aqui tem árvore aqui tem árvore tem árvore não está ruim 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 mais um para a conta ó não esse aqui tem aqui ó que machuca Ló tem que fazer assim ó o que machuca você quer pegar e o que não machuca você não quer ó boiadeira boiadeira você vai acabar a escapulina aqui é é é mas a árvore não cabe já nada a minha irmã é porque eu sou grande eu sou grande tá bem papai pega um aí Rafael obrigado amor vem ela está pegando aqui as piabinhas minha irmã está grávida ela está com desejo comer piabinha frita nós está aqui tentando pegar as piabinhas para ela eu pego para você depois nós vamos tentar pegar as traíras ali mais tarde traíras é bom das quatro horas para frente papai papai abaixa não papai já está de chapéu aqui ó eu estou de boné coloca em você não coloca em você porque você vai ficar lindo abaixa o pai está de boné abaixa esse é eu a todo tempo olha 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 o poço pessoal olha olha nós mudamos de poço vindo para esse poço olha o tamanho do poço pessoal um metro vai sair frita hoje galera hoje tem frita em humm se vocês verem minha amiga a estrutura olha 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 mais ou menos aí olha eu vou descer mais um pouco né pessoal vamos vamos encher o borna mais para baixo agora ele estava brincando né esse é do preto esse é do preto esse é do preto esse vem do seu forró é aquele qual que é aquele coleção pega está com o naré do Itapuranga pegou um peixe pegou um peixe na loja daqui tem negócio é? como é que é o nome? não não é fácil pega o outro em seu forró é o o laço lá não sei o que lá eu não sei o nome dele um rabo rapaz um rabo pode não vem isso é biter não mudou de poço nós temos poço aqui ó vai ver se tem raca mais? vê se faz mais um teste né que o Rafael sai em garrancha olha ó não pega não só garrancha o peixe que eu preparei o pescador é esse aqui ó o Danilo que está enchendo o borná olha o borná como é que já está cheio 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 de peixe cheio de peixe o 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 balde né bota na no com a bombinha de ar né não é com o rosa então vai atrás com o rosa não morre fácil enquanto isso o rafael tá aqui ó e só mamando na isca é o que é o bom tá aí aqui né né tá aqui tá tá aqui ó para poder nós fazer o frio né 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 galera já tá na expectativa lá deu bom deu deu para nós fazer um de agosto alguns aí nós vamos fazer isso aqui ali para pescar mais tarde a trairona e tem a gigante lá ainda né tem lá tem uma bruta o zega pegou uma bruta lá não saiu o papai do sorte e eu fiquei caladinho não o povo não acreditava que tinha trair um gigante aqui não vai mostrar ali tá aí tá aqui para mostrar na hora que eu peguei nosso deus quebrou a vara quebrou a vara a bicha é uma monstona mesmo aí cadê você experimentou lá para baixo também e aí deu uns puxados mas é aí essa quebrou até a vara essa aqui que quebrou até a vara tem que pegar com cuidado que você tem perigo nossa você tola o dedo aí a gente atora o dedo a gente é fora tola olha mordendo na sacola ó não é bicho é burro até agora não morreu hein aí ó hum hum nossa deus você bota a bichinha horizontal aí rapaz mas bicho é bruta mesmo hein olha aqui pessoal olha olha aqui a boca desse bicho olha o tanque e ela tá vivinha tá vivinha mas a bichinha tá tá perigosa até de morder na gente se morder na gente isso aqui arranca o dedo fora não já era mas você vê e tem é muita rapaz essa aqui seca do céu você você achou a fonte da sua ilha gigante quebrei a vara rapaz eu vou pagar uma vara quebrou e eu falei ainda bem você voou na linha não você não escapa não bicho olha eu tinha usado o método que meu pai ensinou a marrer a linha aqui tá vendo do nó marrei aqui vai até lá ó aí quebrou no meio aqui ficou agarrado aqui ó a sorte foi essa se a tivesse marrado na pontinha não tinha ido embora na pontinha tinha escapado agora eu quero pegar a irmã dela não busque ela aí vou me fazer o fio vai lá vai o que que você vai fazer aí feitar até aí onde pegou não vai feitar aqui uma carne moída para não é comer com o pão e lá e vem os peixinhos com os meninos ali pano lá que pegou é isso aí beijão vou tá aqui batendo papo aqui ó o povo ver a visão de você visão boa aqui né gente pensa o cara não o elson já capotou botou não e aí 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 e ó aqui é uma caninha moída com Esse pão, esse pão tá aí de baixo, pessoal. Olha o fogão, olha o bujão do tamanho. Isso aqui é bom, pessoal, que é bem prático, né? Pequenininho. Olha que beleza fazer o mesmo. Pode fazer tudo, né? Fazer tudo, né? Faz tudo, né? Eu comei à vontade. E a chama é boa, né? A chama é boa. Pessoal, nós tava ali fritando a carninha ali pra comer com pão e a chuva, ó. A chuva veio. Aí nós saiu correndo, colocou o trem tudo dentro do carro. E nós tá aqui esperando ela ver se ela vai passar pra nós fazer o frito aqui. Nós quer fazer o frito aqui na beira da lagoa. Mas pelo jeito, não vai passar não, ó. Chuvinha boa. E o povo tá tudo aqui dentro dos carros. Olha ali. E aí, se a chuva vai passar ou não? Ah, eu tô achando que tá engrossando. Nós vai ter que ir embora e fritar em casa. Fritar em casa, né? É, vamos fritar lá no divino. Vamos embora então, fritar no divino. Vai ser o jeito. Porque, é, pra você ver, tá engrossando e parece que daqui lá dali vem mais chuva. É mesmo. Tá aumentando. Aí a gente não tá ali dentro, escondida. Ah, eu tô escondida lá. Tá escondida aqui. E os outros tá aqui, nós saímos correndo, colocou as coisas tudo dentro da... E aí? Agora aí, nós vai ter que ir embora, né? A chuva tá engrossando. Aí, parece que a minha vinda ali, né? A minha vinda lá, tá pertinho lá, ó. Então, vamos. As meninadas tudo aqui. Nós vai embora fritar, então. Lá na casa da minha mãe, pessoal. Porque a chuva não vai passar, não. Vambora então. Depois vai acontecer esse frito. Na beira da... Da represa. Tá chovendo muito. Vambora então, pessoal. Chegamos aqui já, pessoal. Tô aqui fazendo a carne moída. Pra nós comer com o pão. E nós já tava temperando aqui os peixinhos. Pra nós ir... Ó, mamãe. É, pra nós fazer o fritinho aqui. Infelizmente, garrou chover. Não deu pra nós fritar lá no represa. Né, Enzo? Né. Ai, 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 ai. Ai, Nini. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Só assim, deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. E queira no canal. É. Olha que beleza, pessoal. O bolinho já tá quase pronto. Ó. Dá cá. Tá pronto, Arrô. Daqui a pouco não vai afetar o peixinho aí. O Roberto tá aqui tratando o peixe. Ó. A mamãe tá aqui, mamãe. Tá aqui barbada. O bolinho já tá pronto, gente. O bolinho já mostra os fritinhos aí. Ó o tamanho dessa farraíra. Ó. Tem um ali ganhando a pescada passada. Tá na paneira ali também. É. Filho. É, agora que é que eu comer. Não tá lá. Cego, Bárbara. Daqui a pouco nós voltamos, pessoal. Vai. Pessoal, ó. O pimentinho também. Vai lá, ó. Pega essa água aí, Lola. Tem um peixe pronto. Esse foi o peixinho de hoje, né? Esse foi o peixinho de hoje, né? Cuidado com a cabeça do cancho. Esse foi o peixinho que mais pegou. Que delícia, é delícia. Depois eu tenho que pegar as cabeçonas aqui pro meu pai. Botar sal, tem um negócio de sal. Sal duro. Menina, essa frigideira aqui pega forrado. Olha, nosso fogãozinho com bujãozinho ficou bom demais. Maneiro, hein? Olha o chiado. Olha o chiado, pessoal. Olha o chiado, tá bom. Tá bom. Olha o chiado, tá bom. Olha que beleza, pessoal. Que delícia. Você tá com vontade de comer peixe no pesquinho? Peixe no pesquinho, eu quero ir pescar pra pegar mais. Dia 21, dia 21. Uma sardinha, quero fazer uma sardinha na panela de expressão, que delícia. Dia 21, agora você vai fazer pra nós, velho. Dia 21 de... não tem que mês? Maravilha. Dia 21 de abril, velho. Dia 21 de abril, nós vamos estar lá no Rio do Peixe, pessoal. Aí você vai pintar pra nós. A hora que... a hora que estiver prontinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha ali, olha o que está tirando. Pessoal, já pintamos uma remessa. Tá aqui, Renato, que eu pintamos mais uma ali. Vou experimentar o favorzinho, olha, que delícia. Que delícia, hein? Ó. Hummm. Que delícia, hein? Ó. Vamos pegar tudo, hein? Não tem nem espinho. Se mastiga, vai... Tudo. Que delícia. Hummm. Que bom, pai? Só o outro. Ó. Que bom? Tá bom, pai. Torradinha, delícia. Você viu o torradinho? Danigão! É! Vem cá! Comenta aqui e vê se tá bom! Pode! Comenta lá Danig, vê se... Se você aprova... A aprova da nossa pescaria ou é? Não, a pescaria, o frito, o bicho entorradinho! Nossa, esse botão é topo demais! Tá com naré do Itapuranga! Tá com naré do Itapuranga! Pegou um peixe! Pegou um peixe! Eu tô com naré aqui do Goiás? Tá aqui, ó! Nossa, eu tô pensando na beira daquele riozão, hein? Na beira do Itapuranga! Deixa a galera aguardar aí que tá chegando! Cuidado aquele aí, ó, com a garrafa! Dia 21! A gente tá chegando, nós vamos lá! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem cá, hein! 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 Então tem que comer primeiro, pra depois comer o peixinho! Aí, pessoal, bora, bora comer pãozinho com carne molida! Peixinho frito Apagou o pão? Eu apaguei Eu tô filmando aqui Pro pessoal ver o que nós tá comendo O que você vai comer agora? Eu tô comendo o carne Tá aqui Tamo com o carne Tamo com o carne Tamo comendo o carne Do esse frita Então aqui a mamãe tá te dando Então frita Pessoal é isso aí Esse foi o vídeo de hoje pra vocês A chuva não deixou nós Fazer o fritinho lá na beira da Represa mas a gente terminou de fazê-lo aqui Que todos tenham Fica com a benção do senhor É isso aí Dá tchau Enzo Dá tchau Eloá Fala até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau galerinha Até o próximo Tchau 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 Tchau